Put your hands together Put your hands together Everybody put your hands together And let's praise the Lord Everybody put your hands together É assim que a gente vai pra claquetar Hã? Claquetar Everybody put your hands together And let's praise the Lord É assim que você faz quando você não sabe o que vai fazer Você levanta a mão É assim sempre Mas tem que ter alguma coisa A gente vê toda essa merda agora tem que ter Aqui ó pronto ó La 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 nerds Bem vindos ao Nerd Office Já vamos começar com Jabá Mas esse é um jabá maravilhoso Belas maldições É um jabá que eu faria inclusive de graça Não farei Olha só Caraca Terry Pratchett E Neil Gaiman Esse livro a gente já falou dele Várias vezes É fantástico Não precisa de recomendação É verdade Mas pra quem não conhece Você que é novo no canal Presta atenção Neil Gaiman Autor de Sandman Deus americano Está vindo a série aí Mega esperada Terry Pratchett Autor de Discworld Uma das maiores zoações Do mundo de RPG medieval e tal Cara São dois escritores que juntos Fizeram esta obra prima aqui Belas maldições O que que é? Sinopse Olha só É fácil Já li várias vezes e sei dizer Exato É um livro sobre o nascimento do anticristo O anticristo volta para a terra Tinha que nascer numa família satanista Ser criada por eles Isso E assim ele ia proporcionar o agradável apocalipse A raça humana Exato É o fim do mundo Só que trocam o anticristo de família O anticristo vai parar numa família conservadora Legal que transformou ele em não anticristo Sabe aqueles livros, aquelas histórias que você vende com uma frase? É isso Não, esse livro Esse livro Esse livro Que eu li tantas vezes que é um filme na minha cabeça Ele é fantástico, cara Os personagens principais não são o garoto anticristo Mas sim o anjo demônio Sim Que estão nessa busca pelo anticristo Sim, exatamente E tem os cavaleiros do apocalipse modernos Que são fantásticos Caraca, muito maneiro Fala muito não Porque é spoiler Leia o livro Ó, mas presta atenção Vai virar série da Amazon em 2018 Olha a dona Amazon Com o roteiro do Neil Gaiman Neil Gaiman tá demais Não é uma trilogia, é um livro só É um livro só, uma história fechadinha Pega ele Exatamente Cara Esse aqui é uma parada que eu recomendo com gosto Link no post E hoje agora nós vamos responder perguntas A gente tem que falar que a gente foi fazendo um É verdade Puta Isso foi no meio de um Pera aí, rápido lá A gente tá muito perdido aqui Foco A gente foi pra Londres Entrevistar o Ridley Scott A gente tem visto outras pessoas também Mas a importância aqui é Ridley Scott Aí diz o que a gente tá falando Nós fomos pra ver footage do filme Alien Aham E a gente viu o filme Uhum Não vamos falar nada Porque o filme estreia amanhã De onde Você vai ver De suas conclusões Alien Covenants amanhã Porque na verdade a gente tá gravando antes de a gente ter ido Então a gente não tem opinião A gente realmente não sabe Mas a questão é A gente entrevistou O Ridley Scott O cara que fez Blade Runner Alien Oitava passadinho O cara que fez o primeiro Alien Gladiador Porra cara Isso é uma parada Você entende? O que que é isso? Isso é uma lenda do cinema, cara E a gente falou com ele sobre as obras O que é isso? Eu disse que eu ia sair de Lynchburg Eu bete você não pensava que era assim Então, você não pensava que era assim Você tem me dado a mão A keys para o mais caro A maior espécie de espaço Em história Suckers Eu gosto dessa roupa Eu gosto dessa roupa Eu gosto dessa roupa É só uma flesha Sim, sim Sim, eu tenho? Sim, eu tenho? Olha! É só uma flesha Você sabe que o número de pessoas Que vai ter esse referência É mais pequeno E mais pequeno Sim, eu agradeço É muito feliz Eu agradeço Olha! Stop! Chiquinho 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 People say your name Alexandre 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 Isso é tão bonito Muito obrigado Cara, ela tá tão na sua Eu quero dizer, handsome Eu sou um fã de vocês Primeiro, Billy Eu cresci com livros e fãs Eu sou um fãs Especialmente com Dr. Manhattan Então eu posso imaginar A expectativa que eu tinha E aí E aí E aí E aí Eu quero agradecer E aí Eu quero agradecer E eu disse, Dr. Manhattan? E ele disse, pôs, pôs, pôs. E ele disse, f*** você. E eu era assim, alright, que é tudo que eu queria, mano. Eu chamo de ajuda, eu falei, eu estou fazendo isso. Eu tenho a ver o approval. Michael, eu vi uma entrevista com Eva Recha-Wood sobre Westworld. Ela estava jogando um role lá, e ela disse que foi muito mais difícil do que ela pensava. Porque o script disse que você deveria ser emocionante, mas você tem que crie inside. E eu digo isso porque agora você está jogando dois robots, e eles têm muito diferentes direitos. E enquanto eles são como um produto, tem uma subtilidade na sua performance que você pode identificar quem é quem. Como foi o processo de criar essas pequenas pequenas subtilidades entre eles? Eu não sei, não há verdade para explicar isso. Eu só passei muito tempo com o script. E só uma repetição brilhante, e sim, é verdade. E só vivendo e trabalho com o personagem, no buildup para estar no set, e conversando com o vídeo. Mas só, você sabe, finding a física coisa sempre é a grande importância para mim, com qualquer personagem. Então, o fato de eu jogar um robot no Prometheus, eu sabia que era que vai ser revelado antes para a gente, Então eu disse, ok, eu vou aceitar e fazer a física mais exagerada do que, por exemplo, Ash, em Alien. Sim, porque você realmente não sabe até... Então eu disse, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer a física. Então eu vou fazer a física, eu vou começar com isso, e depois a voz. Perfeito. Então foi o mesmo com Walter, que ele desenvolveu para isso. Todas essas pequenas coisas começam físicamente, e depois vão funcionar. Ele é muito importante falar com você, porque você é uma fã, e especialmente por conta de que você vem de um background de design. Eu estudei em Grafic Design, em Brasil. O que eu quero dizer é que eu sei como isso afetou minha carreira depois, mesmo que eu não sou de Grafic Design mais. E eu gostaria de ter sua perspectiva sobre como isso afetou sua carreira. Total, total. Eu draw cada dia, cada dia. Quando eu estou em um filme, eu estou gravando toda a dia e na set. Não é nada assim, porque eu posso desenhar 7 anos de arteschool. 4 anos provincial, então eu posso ensinar, mas eu quero ir para o grande um, eu fui para o Royal College, eu fui para o Royal College. Então, 3 mais anos de Royal College. Mas quando você começa a ver Lucien Freud, Francis Bacon, David Hockney, que era um Pupil, com o mesmo ano. E você acha que isso também faz a diferença quando você pode desenhar sua própria obra? Sim, eu posso desenhar. Então, o que eu faço é preparar o filme, eu sempre desenharia minha obra. Eu usava tento de desenhar, mas você faz tanto tempo explicando o que você quer fazer. Sim, é mais fácil. Mas não é só isso, você está pensando no papel. Eu não faço stick figs, eu literalmente desenhar. Reshapando um todo o planeta, construindo uma nova vida. para 2,000 famílias, filhos, meus filhos, algum dia. Sim, eu acho que eu estou exatamente onde eu deveria estar. Eu gostaria de dar sua perspectiva sobre, você sabe, ir para esse grande mundo de produção. Sim. Eu quero dizer, com Fantastic Beasts e com Alien, eu quero dizer, é um milion-dollas machine, meses de preparação, set-building e tudo isso. E tudo isso nos dedica para você, para sua performance, quando Ridley diz action, por exemplo. Você acha que isso adiciona à pressão ou é apenas um dia no trabalho? Eu acho que quando ele chama action ou seja, quando você está realmente em e está funcionando, tudo isso acaba. Tem um momento antes de começar, a primeira vez que você visita um dos grandes setes, é totalmente awe-inspiring e você pensa... Oh, meu Deus! É só um me e um pouco de pessoas que trabalham muito bem para fazer isso, oh, meu Deus! Mas é estranho, quando você está realmente em um costume e, você está emocionado sobre a cena que você está fazendo, todo o resto do mundo e, você está em um momento de descanso, que você está em um momento de descanso. E uma coisa sobre os grandes filmes é o set-building, é tão único. Você realmente acredita, como você está em um barrigo, você realmente acredita que os botões, eles allanam em você. E como isso afeta o seu action, porque você está imersivo em todo esse ambiente. Então, isso ajuda? It helps tremendously, you know, I wasn't sure how much of this would be practical and how much of it would really just be us in front of green screens And you know, there's one section in the film where I'm piloting this like small lander And you know, we go to the set and they built it for real It's on like a 50-foot gimbal and you're sitting in a real, you know, what they've created And it's going up and down and it was amazing, I mean, it's like, you know But just to be clear, he wasn't piloting No, no, I was, I was pretending No, I know, was not make pretending I saw it and that is not the way you fly it You do, you go up and down No, you don't, that's not the way, dude That's the way you do it, exactly, you never did that in the movie So I do that all the time, and he's like, just less of the head move It took me out of the movie Okay Yeah, every time I saw him pilot When Ferris and I applied for this job, I never in a million years thought I'd even pass the background check Do you think that helped you convince the studio about, you know, working with H.R. Giger? It doubled the budget Really? Yeah, I went in to do, look at them I'd done The Duelists, and for some bizarre reason, somebody saw The Duelists at Cannes Called Fox, saying, you should look at this guy Did this film about Napoleonic War So I thought, what's the connection? But thank God they did And then from that, I went to meet, read the script Loved the script Went to see Fox, any changes? Nope, nothing new If you start to say, I'll make notes That's how you turn a Go film into a development deal Right Just say your love and shut up Okay No, 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 no And they said, what are you going to do? I said, well, I'm going to go home now And for the next three weeks, give me time I'm going to draw what the film will be, a storyboard So they went, wow, okay At that point, they were going to spend $4.2 million I went back, took the board in They looked at the board, the budget doubled to $8.3 Oh my God And they went, oh my God We've got something different I said, no, yeah And it doubled So that's the power of the drawing And Danny, I just want to thank you for everything, man Some lines that I love, you know, on your movies I can't even say here Yes But there's one particular in Your Highness That still makes me laugh Just say we are too late And Lazar has had his way with her Would you still be able to be with her? I don't want to think about that But just say that we were moments late And he was able to get her cookies Shut up Yes, I know, but what if he buttfucked her? Oh yeah You know what? So this is If you just destroy the genre of fantasy Thank you for that Well, I love those films So it was fun to destroy them It was great Suckers Also, I caught you saying that you read a lot of Carl Sagan growing up A minha vida toda eu fiquei pensando sobre a vida além da Terra Naqueles incontáveis outros planetas que achamos que circundam outros sóis Também haveria vida? Oh, yeah, no, when I was preparing for this Yes, because I'm such a fan And I grew up reading Carl Sagan He was an extraordinary man What can you say about what you learn? Well, there's a sort of struggle in the film between Daniels and Oram About human beings' place in the universe And their level of importance And there were a lot of great Carl Sagan thoughts and quotes and stuff About that idea of how preposterous it is to assume that we are A natureza da vida na Terra e a busca pela vida em outras partes São dois lados da mesma questão A busca por quem somos In any way, gods, you know Right, so special, right? Special little creations, you know It's a vast universe and there's probably a lot of other stuff out there And it would be silly not to prepare yourself for that and consider that, basically And I guess I can talk about this because it's in the trailer But you take a face-to-face to your face Well, you know, what you see is the face-hugger come at me But what you don't see is that move Nobody ever used that before Nobody ever used that before But he loved the Three Stooges That was part of his backstory And then right down Chopped it down You sure about this, Captain? How do you mean? I really don't know what the fuck's out there I wanted to show you something because guys that work with us at the website They are such fans of Blade Runner And they created and designed this character His name is Ozob Oh, wow It's a replicant with a pale white skin and a red grenade for a nose So it was created by like a mad scientist, not Tyrell Corporation Is it a digital drawing? Yes, it is Wow, it's fantastic I just wanted to ask you Do you think this character Will he mingle with the gang? Yeah, it could be one of the crew Oh, cool I think it's great Fantastic Thank you Yeah, really well drawn Beautiful Thank you, thank you I mean, that's real art It is, it is It was based on the cover of Keith Richards' biography You know Wow What's his name? Ozob Is he a cartoon character? No, no, it's an RPG character Oh, okay You know, we played RPG with Cyberpunk And one friend of ours created I wanted to be this mad replicant He's like a bozo clown Fantastic But thank you so much You made his day It's good, it's really good, yeah Thank you so much, Mr. Scott Cheers Nice to meet you Thanks, man Cheers Cheers, nice to meet you Thank you Now that it's actually happening Now that I'm not pure Step up, come on Earth is getting smaller and smaller I have no longer I'm never gonna see you again Okay, I gotta go E hoje nós vamos fazer aquela sessão de perguntas e respostas Aquela conexão com a nossa audiência É conexão, é porque a gente não tem mais nada É isso, exatamente A gente tá gravando com muita antecedência A gente não tem mais nada pra falar E aí não tem como saber o que vai ser de super guau daqui a duas semanas Vamos lá Mas então, vamos lá Primeira pergunta Sparks Cloudfly Quando você vai escovar os dentes, você lava a escova antes ou depois de escovar? Essa pergunta eu achei curiosa Porque eu nunca lavo antes e eu nunca lavo depois Lava a sua escova, esse dente? Não, porque era só... Por que era só... Eu acho que tem sentido Porque a escova de dente tá no banheiro Certo Que não é o lugar mais limpo no mundo Afinal de contas, você caga em mim já lá É, mas você fecha... né? Nem sempre Você sempre... 100% das vezes Quando alguém dá descarga no seu banheiro Não tem como a gente garantir, é Então, existem colinformes fecais ali naquele... no mundo existe Certo A escova de dente, a sua escova de dente fica fechada, isolada? Fica no armarinho fechada A minha não, a minha fica ali em cima da pia Pegando poeira Quando eu vou escovar o dente, eu molho a escova Boto a pasta Isso Molho de novo pra pasta dar uma... uma baixada E aí eu escovo E aí eu considero escovar os meus dentes e lavar a escova Certo? Porque quando eu termino de escovar, meus dentes estão limpos E a escova também Porque ela está ensaboada Né? E eu não tenho um dente de dragão Sabe qual é? Então eu escovo os dentes, dou uma mochachada, escovo de novo Então, quando eu já estou, né, no final da escovação, o seu dente está limpo Porque você está tudo mais encerado Sim, sim, sim Sabe? E aí eu boto, aí eu seco pra mofar, isso é importante Mas como é que você seca? Você bota na toalha assim? Eu faço assim primeiro Tá, beleza Pá, chicotada Chicotada Depois eu vou na toalha e faço, seco Tiro a água Qual toalha que você faz isso? Toalha de rosto Ah, você garante que essa toalha de rosto... Eu sei que eu não passo saco na toalha de rosto Eu sei disso Eu sei disso A toalha não é um pano de... Eu sei, mas você não sabe Mecânico A toalha é um negócio pra você tirar a água das mãos Eu sei, eu sei Não é um pano de limpar a casa Eu vou limpar esses móveis e botar aqui pra... Então, se você lava o teu saco e passa a toalha no saco, a toalha está limpa Mas pode ficar um penteiro Eu não quero ele, mas como é de dente, não Arromba Crisemcrise Qual país vocês ainda não foram e querem conhecer? Olha aí, lá vem o selo Todo mundo... Pera aí, por que o selo babaca? Todo mundo tem um pente de conhecer um país Não, por que... Não, por que... Assim... O que? Eu já conheço todos os continentes? Não... Conheço Olha aí... Talvez isso me dê um selo Não sei... Tá, mas vamos lá Países que a gente deseja conhecer Eu quero conhecer a Croácia Croácia Estou nessa vibe agora Croácia tem paisagens fodas Na Game of Thrones Não, puta, eu quero conhecer muito Vi O Giuseppe esteve na Croácia Falou que era fantástico Eu já tinha visto gravações de Game of Thrones e Star Wars na Croácia Sim, sim E aí eu fui dar uma pesquisada Puta, lugar fantástico, cara Por incrível que pareça Canadá O Canadá Chega Canadá É essa terra que eu amo Tá bom Eu sou meu jovem nerd Nunca fui ao Canadá Em um lugar fantástico que eu quero conhecer Muito Eu nunca vi a polícia montada Eu nunca matei um alce Eu nunca disse Ê Tiago Dragonborn Jovem nerd, já descobriu que é chuca? Boa pergunta Isso tá no Nerdcast Pra quem não viu, ouvi o Nerdcast Vocês ficaram falando que é chuca E eu não sabia o que era chuca Você já sabe? Eu não quis descobrir o que é chuca Você não sabe o que é chuca, Isa? Eu não quis descobrir o que é Por que é? Por que eu tenho que saber o que é chuca? Não, eu não tô dizendo Você tem que saber É alguma coisa nojenta que eu sei Nojento? Eu acho que é Pelo jeito que vocês falaram Eu vou te dar uma pista Tem a ver com higiene Ah, tem a ver com higiene Tem a ver com higiene? Ah É um enema? É isso que você dá aquele Certa resposta É isso? Hã? É um enema? Chuca? Você sabe o que é o enema? Eu sei o que é o enema Não é isso? Então, é tipo isso Mas o propósito é outro Ué O enema é dependente do propósito Qual o propósito do enema? Dar uma limpada Tirar os resíduos É isso? Mas pra quê? Pode ser pro exame, por exemplo A chuca na prisão Tá bom Tá bom Então... Ahahahah Ocitanta Depois de tantos anos da Internet Como ainda consegue aguentar esta terra de ninguém? Ahahahah Então, o problema da internet é que ela não é mais a terra de ninguém A terra de todo mundo Queremos ver sem Vamos quebrar tudo! Boa! 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 Esse é o problema. Era na terra de ninguém mesmo, era ótimo. Aí, todo mundo ganhou a internet. Exato. O que é uma... Porque eu falo isso, tem duas coisas que você pode dizer sobre a internet. Uma coisa é que é uma coisa maravilhosa, onde as pessoas podem ter acesso a qualquer tipo de informação e podem dar sua opinião sobre tudo. Sim. A segunda coisa da internet é, é uma coisa maravilhosa, onde você pode ter acesso a qualquer tipo de informação e dar sua opinião sobre tudo. Esse é o problema. Entendeu? Entendi. É um paradoxo. Exato. É verdade. A gente vai porque a gente ganha dinheiro com isso. É, mas assim, a internet... Eu odeio, odeio. Como? Odeio, odeio. Odeio, odeio. Odeio. O que você odeia? A internet, odeio. A internet. Odeio, odeio. Então, mas olha só. Odeio. Odeio lista de mais vistos no YouTube. Odeio trading topics do Twitter. Você não pode falar... Odeio o Mark Zuckerberg sugerindo posts merdas. Odeio é a vida chata das pessoas que eu conheço. Mas você não pode fazer a sua internet? Odeio. Não pode. Como ela é tudo, você não pode fazer a sua. Sua internet é você e sua internet. Qual é a sua internet? O que é a sua internet? O que é o WikiLeaks? Não. O Wikipedia, essa é a sua internet? Não. Acessar o Jovem Nerd. As coisas que eu tenho interesse. Tipo... Tipo o quê? Os filmes que eu gosto. Filmes que você não vê na internet, no cinema. Tipo games. Tipo essas coisas. Essas informações sobre essas coisas. Entendeu? Não? O Jovem Nerd. O Jovem Nerd é o mundo que... Fora... Aí você não leu os comentários. Então... E aí fraca-se. Mas é o problema. Descobri um aplicativo maravilhoso. Ele não bloqueia. Ele desaparece com os comentários. De qualquer site. Da maioria, eu acho. Acho que eu uso, não aparece mais. Olha... É... Olha, é outra internet, inclusive. Então, você fez a sua internet também. Olha aí, olha aí. Tira as pessoas. Faça a sua internet. A Zaca querendo nos falar da Faculdade Meliês. Já falamos aqui no Nerd Office. Lembrando, estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Faculdade Meliês. Por que que eles estão falando conosco e com você aqui do Jovem Nerd. Por quê? Graduação em Animação 3D, Jogos Digitais, Design Gráfico. Ó... Codinerd. Codinerd. Codinerd é outro canal. Interesses de Nerd. Interesses de... Exatamente. Faculdade ideal para quem quer entrar no mundo de filmes de animação, desenho animado, publicidade. A Meliês foi classificada entre as melhores instituições de ensino do mundo pela Animation Career Review. Olha só, da sua área. Impressionante. Por quê? Ex-alunos da Meliês estão trabalhando na Ueta Digital, na Rockstar, na Game Loft, rapaz. Na Valve. Aliás, se tem algum artista de estar trabalhando na Valve, significa que a Valve está fazendo alguma coisa. Significa Half-Life 3 confirmado. Isso aí eu entendi. Desculpa, mas é aquela... Eu acho que eu sou idiota. Você entende? Eu entendi, isso é só uma merda. E quem quiser fazer um test drive... Já fez isso? Test drive de faculdade, rapaz. Pra você ver. Tem uma aula experimental, prova. Eu já fiz. Eu fiz quatro meses de testes de dados de direitos, larguei e depois eu fiz mais quatro de desenhos de estudar e larguei. Dia 13 de maio, agora, de 2017, vai ter o Meliês Lab. Então, informações aqui no post. Se você estiver interessado, quiser ver como seria a sua vida de estudante na Meliês, aproveita esse dia 13 de maio. Link aqui embaixo. Lembra do primeiro lugar do processo seletivo da Meliês. Bolsa Integral. Não paga nada. Vai estudar de graça. Estuda. Link aqui no post. Se inscreve. Vai lá. Perguntinha das semanas, H1. Perguntinha no programa com perguntas. Oh! O que vocês acham da internet? Hum, muito bom. Oh, sure. That's great. This guy is signed from Ridley. Oh, that's Ozov, a character that we created on our website, so I wanted to show you. She's a replicant, so I wanted to show it to Ridley. Cool. He signed it and just, he made my day. Alright, um... Alright, um... Alright. Obrigado.